Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, quinta-feira, 27 de abril de 2017. Já lemos a palavra de Deus lá no Coreto da Praça da Rodoviária e agora estou lendo aqui para você. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Jesus cura um mendigo cego. Jesus cura um mendigo cego. Jesus cura um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade Jericó. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando. É Jesus de Nazaré que está passando. Responderam. Aí o cego começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais. Um homem decidido, sabia o que queria. Ele gritava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou. O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Jesus sabe todas as coisas. Mas ele quer ouvir dos nossos próprios lábios. Oração é isso. É falar com clareza o que nós queremos. O que é que você quer que eu faça? Jesus pergunta. O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. O cego sabia o que queria. Eu quero ver de novo. Especificamente, ele queria ver de novo. Respondeu ele. Senhor, eu quero ver de novo. Então Jesus disse. Veja. Veja de novo. Veja. Você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso, começaram a louvar a Deus. Quantas lições. Quantas lições. Não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Quantas lições. Primeiro, Jesus está passando. Sempre Jesus está passando. Não é? E, claro que ele quer saber especificamente qual é a nossa necessidade. Não adianta ficar murmurando, reclamando ou dizendo, tenha pena de mim, tenha pena de mim. Porque Jesus quer saber. Saber de você. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Jesus faça em sua vida? Jesus pergunta. O que é que você quer que eu faça? Então diga para Jesus. Qual é a nossa cidade? É um emprego? Senhor, estava dizendo. Então, eu perdi meu emprego. Quero outro emprego, Senhor. Estou doente. Eu quero saúde, Senhor. Perdeu a paz. Eu quero paz. Eu quero paz. Qual é a sua necessidade? Na sua família? É o seu filho? É o seu esposo? É a sua esposa? É o seu pai? Qual é a sua necessidade? Jesus pergunta. O que você quer que eu faça? Então diga com clareza para Jesus. Isso é oração. Falar com clareza. Objetivamente. Objetivamente. O que você quer que Jesus faça em sua vida? Jesus está perguntando. Responda para ele. Responda para Jesus. Jesus Cristo diz. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e fala com teu pai. O quarto secreto é o seu coração aí. Dentro do seu coração. Fala. O que você quer que eu faça? É a pergunta de Jesus para mim e para você. Desta manhã de quinta-feira, 27 de abril de 2017. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.